Ela perguntou tudo o que eu faço Pra ter esse dinheiro fácil Mas no papo dela eu não caio Só queria tirar sua saia Acordei De madrugada eu acho que isso é insônia Por isso que boleu outra bomba Chata pra caralho Por isso tem uma bundona Que nunca me decepciona Baby calma, você nem sabe o que eu sou Na brisa da fórmula, garota não fala de amor Eu passei jogadão na rua fumando flor Ela me seguiu, sabe pra onde eu vou Chega longe o cheiro da sativa Que eu acendi só pra deixar ela na brisa Esses tipos de erva Fez ela ficar indecisa Foi embora com a minha camisa E agora sempre me liga Ela perguntou tudo o que eu faço Pra ter esse dinheiro fácil Mas no papo dela eu não caio Só queria tirar sua saia Acordei De madrugada eu acho que isso é insônia Por isso que boleu outra bomba Chata pra caralho Por isso tem uma bundona Que nunca me decepciona Por isso tem uma bundona Que nunca me decepciona Por isso tem uma bundona Que nunca me decepciona